Ah, são duas e meia da manhã, vamos dormir? O que você quer? O que foi que você quer? Por que você não tá dormindo? São duas e meia da manhã, tô cansada, tô querendo dormir. Duas e meia da manhã, vamos dormir. Vamos pra casinha? Vamos dormir. Vai pra sua casinha, vai, vai pra sua caminha. O que você quer? Você tá com sono? Você quer dormir? Você não tá conseguindo dormir? Você tá com saudade do Ney? Cadê o Ney? Cadê o Ney? O Ney não tá aqui, né? Você tá com saudade do Ney? É, é o Ney, né? O Ney vai voltar. Sexta-feira o Ney volta, tá bom? Vou dormir, tá? O que você quer? Você quer esperar o Ney? Então tá, a gente espera o Ney, tá? Então, boa noite.